Abertura 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 Amém. 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 Sádica da Esporte aqui na cobertura das Olimpíadas estudantis em 2017. Atenal do ciclismo, pegando a próxima olímpica na abertura das Olimpíadas estudantis em 2017. Um verdadeiro Espírito esportivo, para a glória do esporte e oa de nossos equips, as se prometem. Um verdadeiro Espírito esportivo, para a glória do esporte e a glória do esporte e a glória do esporte e a glória do esporte. Um verdadeiro Espírito esportivo, para a glória do esporte e 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 a glória do esporte. Um verdadeiro Espírito esportivo, para a glória do esporte e a glória do esporte e a glória do esporte e a glória do esporte. Obunöyle são as bozas eles, para eu acho que no mundo Jesus e os meus haces Fico de cara quando toca Da-boviu Super stimulation tempo denkt ai mais Jerka, remains Jerka, acaba danno falei Take you, baby, take you, baby Take you, baby, take you Take it, baby, take you, baby But I'm not with it now rises Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.